Falando justamente sobre a privatização da Sabesp, a população vai ter aumento na conta de água, terá um reajuste? Não, vai ter diminuição. Como é que funciona? Quando a gente fizer a operação de venda, um terço do que for auferido pelo Estado vai para um fundo. E esse fundo vai ser aportado na companhia para que a gente possa, sem destruir valor, manter a tarifa mais baixa. Então a tarifa já sai mais baixa. Ao longo do tempo o investimento vai sendo feito. E aí toda vez que você tem investimento, que a base de ativos vai crescendo, a tarifa acompanha. É o que aconteceria no caso da Sabesp se a gente não fizesse a privatização. E aí novamente, o que está inclusive aprovado já na lei que tramitou na Assembleia Legislativa e foi sancionado? Nós vamos usar o dividendo do Estado, nós vamos aportar o dividendo no fundo, isso irá para a companhia. É uma das razões pelas quais a gente está se mantendo na companhia. Então o Estado de São Paulo vai continuar sendo um acionista relevante para que a gente segure essa expansão da tarifa. Então a tarifa não vai acompanhar a expansão da base de ativos. Porque muita gente diz assim, olha, pode até diminuir no ponto de partida, mas depois essa tarifa vai crescer muito. Não, não vai, porque a gente vai segurar a tarifa devolvendo para o cidadão aquilo que é dele. Então a melhor forma de devolver, eu devolvo para o cidadão, eu garanto para o cidadão a participação no resultado da companhia na moticidade, ou seja, na diminuição do valor da tarifa.